Fala galera, começando mais um vídeo aí no canal, estamos inventando aí, comprei um novo aí, a maquininha, agora está ocupado, vamos fazer o para-chocão do bichão, os ferros e a viga, aqui ó, vindo aqui de lado, fazendo aí o bichão, pelas chapona, as ferranhas, os dois que vem, esse aqui é o, esse aqui é o para-chocão na frente, de 15, e vocês soldar aqui já, vou filmar um pouco aí para vocês verem, soldinho. E aí Vamos lá. 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 Vai da área lá. Tá dentro da caixa lá o cordão. Vamos lá. 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 Tá, eu vou dar o que eu não sei o que eu vou dar aqui Eu vou dar de meio, eu não vou dar aqui pra filmar Vamos lá. 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 Vamos lá.